Voltamos. Vamos gravar esse vídeo. Gostamos das ervas? Sim. Tirar mais 2. Curam gente, matam gente. Fazem de tudo. Vai ser isso então? Toda a mercadoria está em excelente estado. Eu garanto. Se quiser sobreviver lá fora, melhor o final equipamento. Esse trabalho é questão de destreza extra. Um pouco já faz diferença. Você verá. Nosso gol de sempre. Tá. Eu vou vir aqui agora. Quem diria. Se perder em resto de f4. É esse aqui. É esse aqui. Fazer a nuca. Ou não. Eu acho que não sei. Mas eu vou tentar ele para vencer. Ou não. Eu não sei. Mas eu vou tentar ele para vencer. os carros. Tem que vir. É esse daqui. Aqui não. Tem. Atrás. 27 horas. Cara o mapa confunde. Parece que estar muito longe. E do nada você está. Solocao. Vamos lá. 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 Aqui de lá eu acho que é esse da lateral. Não. É esse aqui de cima. Esse do meio entre esses dois. Tá. De alguma forma eu tenho que ligar ele. Tá. Esse aqui de alguma forma. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que é? Vamos lá. 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 Essa parte de embaixo a gente vai ver. O que é que é atrás do peixe grandão? Eu já sei onde é que é essa casa, só eu sei qual é a casa, sei onde é que ela é, posso ficar dando volta aqui na lateral que é a chanela. E aí é essa. Eu vou virar um pouco. Eu vou virar um pouco. Aqui, eu vou virar um pouco. Os, 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 os ... Para a pérfora de tamanho do cajeto por mais de 45 centímetros pode ser medido a propicas elevadoras ou usado para picking a Tanner. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Condorun Apoleiro. Achei a chave da igreja. Entendido. Agora vá pegar a bebê águia. Certo. Sem tempo pra papo. Vou lá. Condorun saindo. Ah, porque vem aqui. Vamos lá. 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 A gente que não já está abertado como o ratês e o garçador não atrás, não sem responsabilidade. Eu já sei o que vai acontecer aqui. Eu não posso brincar em nada, não está salvo. Eu não posso brincar em nada, mas eu não posso brincar em nada. Eu não posso brincar em nada. Eu não posso brincar em nada, mas eu não posso brincar em nada. Eu não posso brincar em nada. Você também tem perna? Não. Eu não posso brincar em nada. 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 Eu não consigo brincar em nada. Eu vou brincar em nada. De novo Tá, eu acho que eu já estava indo para a batalha Eu quero comprar Eu já tenho né Como fabricar Essas minas aderentes Só que eu não tenho pálfaro Eu não tenho um negócio grande Ah então, não compre essa Eu achei que eu ia ter Não era grande E pálfaro suficiente Ah, agora eu tenho É pequena não, grande Ah, vou fazer uma dessas Para ver como é que ela é Só salvar para ver como é que é Que coisa que eu tô fazendo Não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, é que eu tô dando? Não é? Não é? Ah, eu soube Aqui. Ó, que vida, né? Cara, eu queria ter comprado o TMP bem antes, ia ter facilitado muito, só que eu pensei que ia voltar pra vida mais cedo, porque lá no poço com certeza medo de ter ela lá. Então, oi, piso. Ó, eu tô indo, só. Oi, piso. Piso, oi, piso. Ó, eu tô indo, piso. Piso, piso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não consigo, não aguento. Tem que voltar lá. Vamos 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 lá. O que é que dá pra ser? O que é que dá pra ser? Por que é demorado? Ah, já bem que eu nem perdi tempo indo lá, vou levar essa coisa aqui O que é que dá pra ser? O que é que dá pra ser? O que é que dá pra ser? Ah, quando eu gira um, vira o outro O verde tem que deixar ali Caraca, mudaram isso, que dá pra ser O que é que dá pra ser? 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 Eu acho que eu cheguei a ter um parecido com esse O que é que dá pra ser? 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 O que dá pra ser? o que dá pra ser? O que é que dá Eu não tenho no andar de cima Caraca... Sem bala de 12 Nem cofre o tempo Vou mandar de cima aqui tá Tá, 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 já entendi Mas foi bom ter ido lá igual Deu bem certo Ei, é perigoso lá fora Você tem que me ouvir O que é isso? Ali Persiga outros Os cordeiros perdidos fogem Perseguir eles Perseguir eles A salvação Deixa eu explorar com calma Calma aí Que negócio é esse O que a gente faz? Seu pai confia em mim Tem que confiar em mim também E fazer tudo que eu disser Vou te levar pra casa a salvo Tá Os personagens aqui Tá Horroτηir Aplausore 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 Hauru Aplausore Lá Aplausore Aplausore Aplausora Deputada �ausore она Caralho 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 Da teca é bastante Dois são Ficha dourada pode ser trocada por emprego Ah tá, ah tá Use fichas douradas para botar a chance de punta Talvez Aquele óculos O que é que foi? Paraquidóculos Nossa, tem muito pedido Mas enfim É possível nem preparar o óculos Oh não dá para ficar com mais chave Eu sei que tem que ir lá na casa do Victor Infelizmente que tem uma escada aqui também Não brinca Tudo bem, estou te cobrindo Não 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 Próxima Afastada Na formação Na formação próxima não sai emas do Rio Pode ser hoje pode deixar de mim atrás, deixa a próxima afastada, a informação afastada vai ficar longe dele, pode ser útil para que a live de ataque, hum, fugir, se esconder, é, salvou o jogo aqui, e é isso.